E a chuva continua, gente bonita. Tava na esperança de sair água, a ponte já era. Veio com as garrafas, a pia, praça redonda, passeio de barco, e buracos surgindo já, gente bonita. Até as complicações da rua, infelizmente, né, vou ter que subir ali. E a chuva continua, eu já sei como fazer ali, é perfeito. É, gente bonita, a mudinha hoje pegou o cartão e foi ali comprar, engastar uns dois reais ali numa loja, mas... Infelizmente, não deve ser a dona não, né? As pessoas precisam aprender uma coisa, gente, o fato da pessoa entrar numa loja e não comprar, mas significa que essa pessoa pode se tornar porta-voz daquela loja. Se ela for bem atendida, ainda que ela não compre por conta do preço, ou sei lá pelo porquê, a pessoa vai sair dali falando que foi bem atendida, vai apresentar e vai falar do produto daquela loja pra outras pessoas. Mas, infelizmente, alguns empresários, ou sei lá se é o empresário, não sei se a moça era a dona ou não, mas eu vivi algo nisso, parecido lá em São Paulo. Nós entramos numa loja e eu tava de bermuda, camiseta, regata, sapato com o dedo saindo, e nós entramos numa loja, a moça sequer saiu de trás do balcão, né? Acho que ela não acreditou que íamos comprar e a gente ia comprar um presente pra deixar lá pros meninos, né? Da casa que nós ficamos, deixar lá um mimo, né? Como nós falamos aqui pra eles. E aí nós entramos em uma outra loja, na mesma rua, no mesmo bairro, no mesmo quarteirão, mais chique ainda, toda de vida, o pessoal, tudo. E fomos muito, muito bem recebidos e, graças a Deus, compramos lá o produto. Então, assim, e até hoje eu falo disso. Então, assim, o fato de você entrar numa loja e não comprar nada, não quer dizer que, uai, você não é obrigado a comprar, mas o vendedor, ele tá ali pra atender e falar do produto daquela loja. E muitas pessoas não compram naquele momento, mas voltam depois pra comprar. E a mudinha, ela ficou... Aí disse que amanhã vai comprar lá fora, em São Mateus. Tá vendo que coisa? Infelizmente, né? É, gente bonita, graça e paz. É, gente bonita, eu comprei uma câmera aqui, mas não consegui fazer a configuração, não. Eu tava tentando hoje, aí o cartão dele tá queimado. Vou ter que botar outro cartão, gente bonita. Mas amanhã eu consigo, beleza? Eita, vamos ver aqui, né? Hoje já choveu, continua chovendo. Dá pra ver aqui as poças d'água, as calçadas aí, ó. Então a gente continua com chuva aqui, gente bonita. Provavelmente o final de semana será chuvoso. Hoje já choveu. Não foi aquela chuva torrencial, mas tá chovendo, entendeu? Tá molhando tudo. Nós estivemos na praia hoje, de manhã, só pra ver um pouquinho ali na base V. Muito barranco. Desbarrancado, né, ainda. Não sei se foi as águas da chuva ou se foram as águas do mar. Mas tinha uns barrancos hoje lá, viu gente bonita. O mar continua mastigando, gente bonita. A gente chega aqui. Não encontra aquele corredor do carro aqui dos dois lados, a praça de alimentação aí, ó. Tá um pouco vazia, tá vendo? 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 Deve ter alguma pousada aqui perto. É isso aí, gente. O comércio tá aberto, mas não tem aquele movimento de fora não, viu? É isso aí, gente bonita. Então, fizemos aí aquela volta de sábado. Hoje é noite, né? Sexta-feira. Não fizemos ontem. Estamos fazendo hoje. Ontem tava uma chuvinha nesse horário. Tava embaçado e a gente tava com pressa de uma casa. Então, nós estamos... Quero agradecer a todos vocês aí, de coração. Chegamos aí a 899. É, gente bonita, graças a Deus. Logo, logo aí teremos aí mil inscritos desse canal, né? Graças a Deus. Então, um abraço aí pra todos, todos, todos vocês. Eu tenho um amigo aí lá, deixei, que é o Dri, Dri Brasil, né? O Adriano e Adriano, eu acho. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tem um rapaz que... Tem um que o canal, eu esqueci, comemorando a Bíblia, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu vou ver o nome direitinho. Eu vou anotar aqui pra colocar aqui como a gente faz. Tem umas pessoas que a gente já tá mais... Mais íntimo, né? Porque a gente tá sempre no contato, todos os dias aí, com o Jair, todos os drones, né? É o Rogério Rodrigues, que hoje mesmo tava vendo um vídeo dentro de manhã. Lá em Esperantinópolis, né? Ela tá rindo da mudinha, que a mudinha foi no mercado e não conseguiu gastar ainda os dois reais. Ela foi hoje de novo, tava lotado lá o mercado de gente. Eu olhei na fila do caixa lá umas... As filas grandes, enormes, eu falei, não, filho, não vou entrar aí não. Pra gastar dois reais aí não, vai demorar, pode ficar na fila. E aí não gastou esses dois reais ainda. Amanhã ela não vai ter tempo de gastar esses dois reais aí ainda. Teve uma pessoa hoje lá do Pará. Ela é do Prado, tá morando no Pará. Pediu pra gente gravar um vídeo lá do Guarani. Eu já tô devendo essa visita aí. O João Batista também tá com a gente aí, sempre pedindo aí. Essa semana ainda não vai ser possível, né? Se bem que na Guarani não empata aí por conta da chuva, né? Porque a chuva, a estrada e asfalto pra chegar no Guarani. E ela pediu pra gente gravar esse vídeo lá. A gente vai gravar sim. Vou tentar fazer isso na segunda-feira. Porque até a Guarani tá tranquilo pra ir, porque tá encheado. A gente ia em Curumbá semana passada e choveu a semana toda. Não foi possível, tá? Mas a gente vai na Guarani. Vamos ver se a gente vai na segunda-feira. A gente vai lá, dá um pulinho lá. E qualquer coisa, você dá um pulinho. Tem Itamaraju também, né? Só tomar aquele... Tem um café quentinho com requeijão na rodoviária lá de Itamaraju. Cada coisa, né, pai? Cada lugar tem uma coisa assim, uma coisa boa, né? Quando a gente vai à Teixeira de Freitas, a gente vai lá na rodoviária, né? E tem lá um cabo pastel com caldo de cana lá no Zezinho. Que é sem igual, viu? E a Itamaraju já não é o pastel com caldo de cana. É o café com requeijão ali do lado da rodoviária. É uma delícia! Eita, pai! Então tem uma turma aqui que a gente já tá até Itamaraju, né? O Rogério Rodrigues vai estar aqui agora em dezembro. Com certeza a gente vai tomar aquele café quentinho. Tem o Genivaldo também, que tá vindo lá de São Paulo. A gente vai tomar aquele café quentinho aí. Ah, tem o Márcio, né? É, e a Luciene que vem pra cá também no Prado. E a gente, olha, nós vamos tomar café com força. Então vamos tomar café aqui no Prado com força, viu gente bonita? Então tem uma galera aí pra tomar café. Aqui no Prado, tá bom? Então, é... Em janeiro. Em fevereiro a gente sai de férias. Mas em janeiro, até dezembro, janeiro, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. E a gente quer estar juntos aí com vocês. Tá bom, gente bonita? Um abraço no coração de vocês. Já estamos chegando aqui em casa, na Baseli. Tá chovendo, continuou chovendo hoje à tarde. A gente tava ali agora num encontro ali de estudo da Palavra de Deus e oração. E tava chovendo já. Choveu aí, ó. As poças já estão cheias d'água. Então, um abraço aí pra todos vocês. Pra nossa irmã, Vanusa, também, né? Esposa do pastor Arnaldo, lá em Itabatã, na Cidade Nova. Aquele abraço também aí. Então, pra todos vocês. Mara Souza, José Luiz. Eita glória. É muita gente já. 899.